Oi, Naná! O que é que você tá fazendo aí? Eu tô fazendo carinho na minha cachorra. Olha, eu cheguei agora na sua casa e eu trouxe o presente da Angelita, da namorada do Marcelo Gugel, lembra? Lembra? Tá aqui, eu trouxe lá de Fortaleza, eu nem abri. Mas, antes de eu abrir, eu quero aplicar pra você a Tati, a Lili, a minha cachorrinha. É, cachorrinha, legal. Vai botar a Lili de lado e vamos abrir? Vamos. Vou botar a Lili aqui. Não pode deixar ela cair sozada, não. Não pode deixar ela cair sozada, não. A vovó também tá curiosa pra ver. Hoje é 24 de agosto de 2018. Nós estamos em São Paulo, no apartamento da Naná. Eita! Vai, Naná, abre. É, fica abrindo aqui pra... A vovó vai passar quatro dias com você, só eu, você e a Lili, que sua mãe vai viajar, né? Aí, se for historinha pra ler, eita, nós vamos ler nós duas. Mostra aí. Olha, Naná, que massa! Tu gostou? O Museu Impressionista em Adesivos. Olha aí! A vovó também gostou demais. A gente gostou demais. Olha, Naná. Naná, agradeça. Angelita, agradeça. Obrigada. Obrigada. Manda a tuta lé. Tchau. A tuta lé. Gostou? Amor. Amor?